Segundo Reis, capítulo 1 Acasias e o profeta Elias Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes, Ide e consultai a Baalzebub, Deus de Ekron, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o Tesbita, Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes, Porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar Baalzebub, Deus de Ekron? Por isso assim diz o Senhor, Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou, Que há? Por que voltastes? Eles responderam, Um homem nos subiu ao encontro e nos disse, Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe, Assim diz o Senhor, Porventura não há Deus em Israel, Para que mandes consultar Baalzebub, Deus de Ekron? Portanto da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou, Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro, e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam, Era homem vestido de pelos, com os lombos singidos de um cinto de couro. Então disse ele, É Elias, o tesbita. Elias e os três capitães. Então lhe enviou o rei um capitão de cinquenta, com seus cinquenta soldados, Que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão, Homem de Deus, o rei diz, Desce! Elias, porém, respondeu ao capitão de cinquenta, Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então o fogo desceu do céu, e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de cinquenta, com os seus cinquenta. Este lhe falou e disse, Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe, Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de cinquenta, com os seus cinquenta. Então subiu o capitão de cinquenta. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe, Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes cinquenta, teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de cinquenta com os seus cinquenta. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei e disse a este, Assim diz o Senhor, Por que enviaste mensageiros a consultar Baalzebub, deus de Ekron? Será acaso, por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas, sem falta, morrerás. A morte de Acasias Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel?